Olá, uma ótima tarde para você. Famílias de seis cidades brasileiras vão receber hoje as chaves da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. As entregas vão ser em Fortaleza, Calcaia e Maracanau, no Ceará, Bom Conselho, em Pernambuco, Castonhal, no Pará e Colinas do Tocantins, em Tocantins. No total vão ser entregues mais de 2.700 unidades. A presidenta vai estar em Calcaia para entregar pessoalmente as moradias para 480 famílias do residencial José Lino da Silveira. O repórter Paulo Lassalvi está no condomínio e tem mais informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime, a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer a entrega simultânea aqui do residencial José Lino da Silveira, na cidade de Calcaia, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Como você pontuou, são mais de 2.700 unidades habitacionais nos estados de Pernambuco, Tocantins, Pará e no Ceará. Aqui no Ceará são 368 apartamentos em Fortaleza, 480 aqui no residencial José Lino da Silveira e 312 em Maracanau, que é uma outra cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza. Os apartamentos têm, em média, 43 metros quadrados, que são divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de lazer. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor médio de cada um desses imóveis é de 63 mil reais. Aqui ao meu lado está uma das beneficiárias, Maria Aziza de Souza. Ela é agente de saúde aqui em Fortaleza e vai receber a chave da casa própria nesta sexta-feira. Maria, como é que você está se sentindo com a casa própria que você vai receber hoje aqui, das mãos da presidenta Dilma Rousseff? Estou muito feliz em receber a minha casa, meu apartamento, né? Porque é tudo de bom ele e o dinheiro que eu vou pagar é pouco e dá para me comprar, ajudar meu filho a fazer a faculdade, que é o sonho dele. É isso que eu ia perguntar, quanto que você recebe por mês e quanto que vai ser a prestação do apartamento que você... 800 mais ou menos, mas eu tenho também a prestação só de 36 reais e 20 centavos. Essa prestação cabe no seu orçamento? Com certeza dá para mim. E você me disse então que com o dinheirinho que vai sobrar você vai investir na educação do seu filho? O meu filho, a educação dele, que é importante. Agora você já teve casa própria antes, é a primeira casa própria? Assim, não. A primeira, do jeito, meu sonho é essa daqui. E você veio hoje aqui no residencial, conheceu o residencial, os apartamentos, o que você achou? Eu achei ótimo, muito bem estruturado. Muito obrigado pela entrevista. Jaime, então conversamos agora com Maria Aziza de Souza, ela é agente de saúde de Fortaleza, está recebendo o apartamento aqui no residencial José Lino da Silveira e voltamos ao estúdio. Daqui a pouco retornamos aqui do residencial com mais entrevistas. Ok, Paulo, muito obrigado. Obrigado, dona Maria Aziza também. Parabéns para ela pela realização desse sonho. E ontem o Paulo visitou o residencial e conversou com alguns dos futuros moradores. Os apartamentos que vão ser entregues daqui a pouco devem beneficiar 480 famílias. Durante anos, a Daniela sonhou com a casa própria, um sonho que parecia distante enquanto ela trabalhava na roça, cortando cana para criar os cinco filhos. Mas o grande dia chegou e da casa de três cômodos, em que pagava 400 reais de aluguel, ela diz que não vai sentir saudades. Eu espero tanto para ter uma casa, eu nunca tenho, e agora fui beneficiada na casa própria, estou muito feliz. Daniela é uma das contempladas com uma casa no residencial Nova Catanduva 1, em Catanduva, no interior de São Paulo. O conjunto habitacional tem 1.237 casas distribuídas em uma área de 586 mil metros quadrados, o equivalente a quase 60 campos de futebol. E conta com infraestrutura completa, além de equipamentos comunitários, construídos em parceria com os governos estaduais e municipais. As ruas são asfaltadas, tem rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus. Além disso, os moradores vão poder matricular os filhos bem perto de casa. Tem creche novinha, com brinquedos ainda na embalagem e toda adaptada para receber pessoas com deficiência. No começo, 151 crianças vão ocupar esses espaços. Nós estamos colocando na creche o que há de melhor para as crianças. Vocês olhem, não só em termos da sua construção, das suas salas, do seu berçário, mas também com a ajuda do prefeito, colocando as mesinhas, os bercinhos, colocando todo o equipamento para poder receber as crianças. A mesma estrutura da creche tem na escola para os meninos e meninas do ensino fundamental. E se os moradores precisarem de atendimento médico, também tem UPA por aqui e um posto policial para garantir a segurança da população. Na hora do lazer, os moradores podem se divertir nas praças e nos parques infantis e também ficar em forma em qualquer uma das seis quadras de esporte, na academia a céu aberto ou nos três quilômetros de pista de caminhada, todos instalados dentro do residencial Nova Catanduva 1. Da porta de casa para dentro, os moradores terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. São 43 metros quadrados de área construída e todas as casas têm equipamentos para captar a energia solar. Aquecimento solar térmico que tem nos telhados de todas as casas. E essa água quente é importante porque a pessoa não vai pagar conta de luz com ela. A creche está aqui perto, a escola vai estar aqui perto, o posto de saúde vai estar aqui dentro do residencial e o posto de segurança também. Por essas ruas vão passar caminhões de mudança, trazendo os sonhos de quem esperava um dia ter a casa própria. Naquela creche, na escola que fica ao lado, os alunos vão ter o primeiro dia de aula e o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aberto para atender os moradores. Bom, essa foi a reportagem da cerimônia de entrega de quase 1.300 moradias no interior de São Paulo na última terça-feira. Enquanto a presidenta Dilma Rousseff esteve em Catanduva, ministros fizeram a entrega de casas em outras três cidades paulistas, Araraquara, Araras e Mauá. Agora sim, vamos acompanhar a reportagem do Paulo La Sálvia em Calcaia. Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, o Brasil enfrentava um problema na oferta de imóveis. Segundo o IBGE, o déficit habitacional girava em torno de 6 milhões de moradias no país. Muitas famílias, como a de Ioneide, ou comprometiam parte do orçamento com o aluguel ou viviam em condições precárias. De lá para cá, as estatísticas mudaram e milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Ioneide, quanto você paga de aluguel aqui nesta casa e qual vai ser a parcela que você vai pagar no apartamento, no Minha Casa Minha Vida? Aqui nesta casa eu estou pagando R$ 400,00 por mês e na nova casa eu vou pagar R$ 44,00 ao mês. O que você vai fazer com essa economia? Bom, com essa economia eu vou investir na educação do meu filho, abrir uma conta, uma poupança e investir esse dinheiro futuramente para ele. A vida está mudando? A minha vida? A vida da minha família, a minha vida mudou a partir de agora com a minha casa e minha vida. A família de Ioneide vai morar aqui no residencial José Lino da Silveira, localizado no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Ceará. 480 famílias de baixa renda vão morar nessas moradias a partir desta sexta-feira. As unidades habitacionais têm as seguintes características. São 43 metros quadrados, divididos em sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de lazer. Cada um desses imóveis vale em média R$ 63 mil. Mas como o governo chega a pagar até 90% desse valor, as prestações que sobram para os beneficiados cabem no bolso, já que não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal familiar. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 4 milhões de moradias. Nesse período, de 2009 até este ano, já foram beneficiadas mais de 9 milhões de pessoas e os investimentos ultrapassaram 250 bilhões de reais. E nós voltamos ao vivo à Calcaia, onde o repórter Paulo Lassalve acompanha a entrega de moradias que começa daqui a pouco e tem mais informações para a gente. Paulo? Jaime, só para atualizar esse número que há pouco foi falado aí na minha reportagem de ontem, os investimentos do Minha Casa Minha Vida já chegam a 270 bilhões de reais e aqui no Nordeste, 66 bilhões de reais. Ao meu lado está o Superintendente Nacional da região Nordeste da Caixa Econômica Federal, Luiz Antônio de Souza, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o Minha Casa Minha Vida aqui na região Nordeste. Superintendente, como é que está a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida aqui na região Nordeste? A Bahia é o estado que tem mais casas contratadas e entregues. Como é que está aqui no Ceará? Olha, no Nordeste inteiro nós já entregamos mais de 600 mil unidades. A Bahia, na verdade, foi o estado que teve a maior quantidade de contratações ao longo do programa, nesses seis anos. Ao Nordeste como um todo, a gente tem mais de 25% de toda a contratação do país. Hoje, aqui no Ceará, nós estamos entregando 2.700 unidades, que abrange ainda, né, nessas 2.700, o Tocantins e o Pará. Mas, assim, numa sequência, numa frequência bem constante, nós estamos fazendo a entrega para 2.700 famílias, que representa beneficiar aproximadamente quase 12, 11 mil pessoas num momento como esse. Então, o que nós percebemos com muita clareza é que a cada momento a gente está intensificando mais esses eventos de entrega, que é o ponto final, né? É o momento em que a gente consegue construir e entregar o benefício que foi oferecido para a população. Agora, quando o programa Minha Casa Minha Vida, ele é implantado numa região, qual que é o impacto nessa região com a implantação do programa? É muito bom falar disso. Na verdade, engana-se quem acha que o governo está entregando apenas uma casa para uma família. O programa Minha Casa Minha Vida, com esse volume de recursos que girou e vem girando a cada entrega, a cada contratação, faz com que a gente tenha desenvolvimento econômico, são recursos que circulam em grande parte na própria região, na geração de emprego, geração de renda, é um forte atrativo de investimentos públicos, porque onde tem moradia tem que ter infraestrutura, tem que ter todo um equipamento comunitário. E eu acho que, nesse instante, a gente faz muito mais do que entrega de casa. A gente melhora a condição de vida do cidadão, então faz com que a economia se robusteça. Então, ao longo de seis anos, um volume como esse que nós acabamos de falar, seguramente representou muito para um aquecimento da economia de todas as regiões onde nós conseguimos entrar com o programa. O próprio índice de desenvolvimento humano dessas regiões aumenta com o programa? Sem sombra de dúvida. Quando se faz moradia, se faz esses condomínios, se entrega, na sua grande maioria, simultaneamente ou no momento seguinte, habitação, saúde, educação, muitas situações, lazer, porque em um empreendimento como esse, nós temos quadros, nós temos situação onde as pessoas vão ter também um lazer. Então, isso seguramente representa uma melhoria significativa no próprio IDH. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Jaime, voltamos com você no estúdio. Daqui a pouco, retornamos aqui do residencial José Lino da Silveira com mais algumas entrevistas. Obrigado, Paulo. Obrigado ao superintendente da Caixa pela participação aqui em nossa transmissão. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.